As emoções da Valtra Experience continuam nesta série sobre o uso da soja na reforma do canavial. Chegou o momento de uma das etapas mais desafiadoras, a pulverização. Erros aqui podem comprometer valores de até 25% do custo de toda a produção. Mas a Valtra também está ao lado do produtor nessa hora. A gente fala de muito dinheiro envolvido quando está falando de pulverização. O pulverizador carrega em si, a cada safra, algumas cifras consideráveis. A Valtra conhece as necessidades do produtor e sabe como oferecer o melhor. A máquina que mais entra na lavoura de grãos é o pulverizador. Mais produtividade e mais qualidade na sua produção. Mas surpresas podem aparecer pelo caminho. São coisas como essa, uma lagartinha que tem aqui, que a gente precisa pulverizar. A gente precisa aplicar defensivos agrícolas. No momento em que a gente precisa entrar com ela na lavoura, ela tem que estar pronta. Isso é muito problemático, impacta na produtividade. E a gente precisa tomar alguns cuidados para fazer a pulverização da maneira correta. E descubra como economizar de uma maneira que você nunca imaginou. Uma função muito simples de se utilizar no monitor, com uma tecnologia embarcada muito sofisticada, gerou uma economia muito grande, de R$ 90,00 para R$ 47,00 por hectare. No momento certo, na hora certa de pulverização, ele consiga ter o rendimento operacional desejado. A gente entrega até 2,5 cm de precisão. Veja bem, 2,5 cm de precisão. E o mais interessante é a repetição de passado. Será que é possível ter um controle inteligente da pulverização safra após a safra? A gente precisa defender essa folha, essa área foliar de organismos como esse. Descubra como, no segundo episódio da Valtra Experience. É a melhora na produtividade e a redução do custo operacional que o produtor busca. Uma série de tecnologias que vão fazer com que esse pulverizador coloque a gota no alvo da melhor maneira possível. Você não pode perder esse episódio que traz as soluções da Valtra em pulverização para você. Valtra Experience Valtra michael Valtra 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 Valtra